Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no plenário. Queria desejar e dar um abraço especial ao nenê da PAI, ao pessoal do Caibar Schulte também, pelo brilhante trabalho que vocês fazem, isso aí não tem preço para a nossa cidade, e também aproveitando essa sinalização do Chediac, esse setembro azul, setembro verde do Roger também, e eu fui convidado a fazer uma visita ao pessoal do Vale Verde, também com pessoas que reivindicam tratamento mais respeitoso pela nossa cidade, pessoas essas com deficiências, como vocês trouxeram a própria lei para nós aqui, pessoas com portador de deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em 2016, então até foi coincidência, mas foi muito bom essa coincidência. Lá eles reclamaram muito para mim, teve um caso de um garoto, mãe de um garoto, tem uma pessoa que perdeu as duas pernas, eles reclamam de falta de acessibilidade, no quarteirão, às vezes no quarteirão todo não tem via de acesso, o rebaixamento, como fala a lei aqui. Eles têm problema com, são usuários de ônibus, começa que o parentesco, a mãe, o responsável no caso dessa criança também, acompanhante, tem que pagar passagem de ônibus, também nós precisamos rever isso aí na cidade, para que esse acompanhante não pague o ônibus também e possa cuidar melhor dessa pessoa especial deficiente. Eles reclamam, inclusive, que alguns ônibus que vão até o Vale Verde, lá nós temos mais ou menos 85 cadeirantes, fora outras deficiências também. Eles reclamam que muitas vezes o ônibus para, às vezes o motorista esquece o controle da rampa, de acesso ao ônibus, às vezes a rampa está quebrada, teve, nós tivemos um caso de boletim de ocorrência aqui registrado na semana passada também, o motorista acabou xingando, acompanhante, é uma mãe que tem três filhos, uma menor de seis anos, que é deficiente, e esse motorista, não sei por que, se está de mal com a vida ou o que quer, eu não posso exercer essa profissão, até vou fazer um requerimento ao CTA e à própria empresa para analisar isso aí, por que foi feito dessa forma. Agiu de forma grosseira, de forma desrespeitosa, acabou, quer dizer, acaba fazendo injúrias, a pessoa já tem dificuldade, já tem muitas carências, todas, e ainda vem um motorista fazer isso aí. Então, a gente tem que cobrar esses respeitos, eles têm prioridade legal também, e mesmo que assim não fosse, a gente tem obrigação por cuidar e zelar mais desse pessoal da nossa cidade. Eles reclamam também que precisariam de uma, talvez, uma linha com agendamento, uma coisa mais precisa, que nós vamos fazer esse requerimento também. Um morador lá da rua Henrique, João Santiago Maia, ele mora lá no quarteirão dele inteiro, não tem, se quiser passar no vídeo, pode passar a foto, no quarteirão dele inteiro não tem essa via de acesso, essa rampa na calçada. Aí essa mãe também reclamou, ela foi no posto lá na UPA, lá do bairro, tirou a radiografia de um caso, no caso era ela também, que ela vai junto com a menor, que não tem quem deixar. Aí a radiografia não é muito boa, ela tem que vir até o centro. Aí ela fica pelejando a tarde inteira, o dia inteiro com essa criança e com toda essa dificuldade. Então, a gente pede à prefeitura, ao prefeito, à pessoa responsável que cuide melhor desse pessoal e que os vereadores também tratam a causa de forma digna e cobre a prefeitura. Inclusive, nós já requeremos à prefeitura a criação de uma secretaria do deficiente, até agora não veio a resposta para nós, nem positiva e nem negativa. E agora a gente tem que tomar até uma oportunidade do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e cuidar mais desse caso. Então, eu peço para vocês, meus pares, que a gente cobre, possamos fazer reunião, para que a gente possa permitir uma vida mais digna desse pessoal, que quem trabalha com isso sabe a dificuldade. Quem tem um parente em casa sabe da dificuldade. Então, nós vamos cobrar mais dessa forma. A própria lei fala que a pessoa tem prioridade em ponto de ônibus, nós não temos parada de ônibus adequada para o deficiente. Então, a gente vai cobrar isso aí e pedir para vocês que a gente faça de forma digna e que, se as entidades puderem ajudar também os vereadores a informar, talvez é uma falta de conhecimento nosso, também vamos fazer isso aí, para que a gente possa ter uma cidade mais digna e de acordo com as leis também. A lei da cidade, o urbanismo, tudo cobra. Nós temos o bairro recente, que foi feito recentemente o Vale Verde, e é feito de forma errada, sem rampa, sem acesso, que não fica mais caro, é só questão de fiscalizar e a prefeitura cobrar também. Então, essa preocupação é grande, nós vamos cobrar. Outra coisa que eu vou fazer um requerimento à prefeitura, e se foi feita a reserva legal quando foi feita as casas e outras casas que estão sendo feitas ou serão feitas, do número de 3% para os deficientes também. Então, nós vamos fazer a cobrança, não interessa se foi outra gestão ou nesta, interessa que nós podemos e devemos cobrar isso aí para que realmente torne efetiva essa legislação e que a gente possa contribuir com esse pessoal que tanto sofre. Então, essa semana foi feito isso aí, inclusive foi, como eu falei, ocasional, mas funcionou muito bem pela preocupação do Ed e do Roger também. Eu queria só dizer uma coisa ao Roger, só discordo de uma proposição sua aqui na frente, que a gente não faz de forma demagoga, falando do aumento do funcionário do DAE. No meu caso, a gente quis dizer que eles são merecedores desse aumento, eles mesmos falaram aí na plateia que teve dinheiro para gastar em festa e para eles não teve, então a gente tem que engolir e ouvir. Então, nós temos que cobrar a prefeitura, sim, não é demagogia, tá, Roger? Me senti um pouco frustrado com suas palavras, não é demagogia, mas eles falaram aí, para festa tem, para facília tem e para aumento para nós não tem. Então, vamos fazer um estudo mais detalhado disso aí. Outra coisa que eu gostaria de pedir aos ouvintes em casa, quem está nos assistindo, que essa semana nós assistimos, acho que, se eu não me engano, dois gatos atingidos por tiro de arma de fogo. Se alguém souber alguma coisa, que indique a polícia, porque quem não gosta... Mais um minuto, presidente. O senhor tem direito. Quem não gosta de animal, não sei se tem cabeça boa ou não, mas pelo menos não precisa matar, né? Se alguém tiver alguma informação, que passe a polícia militar, a polícia civil, para que a gente possa pegar o responsável. Você não gosta de animal, né? Não precisa ter nenhum contato, nada, mas não está certo matar o animal aí sem necessidade nenhuma, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.